Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Renda Brasil, Bolsonaro de Verge de Guedes o bicho está pegando, vamos à nota então é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa tarde Leandro, meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo sou inscrito e membro do canal, já conheço o Leandro faz quase um ano seguindo as orientações dele, saí do varejo do Santander e consegui virar a Van Gogh tem o Elite Platinum, então tudo que ele fala realmente a gente seguindo direitinho consegue mesmo então Leandro, muito obrigado por tudo, você é 10 cara, valeu mesmo meu rei obrigado a todos amigos, membro da nossa família Alta Renda, um abraço a todos Bolsonaro diz que proposta de Guedes para a Renda Brasil não será levada ao Congresso devido às medidas que Paulo Guedes colocou na proposta, o Bolsonaro não aceitou falou que dessa forma ele teria aí problemas, ele não quer foi devolvido, não vai levar pra frente essa proposta de Paulo Guedes vamos a nota então, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que rejeitou a proposta apresentada pelo ministro da economia Paulo Guedes para a criação do programa Renda Brasil porque ficou insatisfeito com os cortes de programas como o abono salarial para financiar um novo projeto e disse que o texto não será enviado ao Congresso neste caso, o bicho pegou hein, imagina, Bolsonaro que defende Paulo Guedes daqui pra lá, pra cá, pra lá e ele rejeitar uma proposta que Paulo Guedes fez, ele fala que a economia não entende nada que é o Paulo Guedes que entende, pois é não posso tirar de pobres para dar para os paupérrimos não posso tirar o abono salarial de 12 milhões de pessoas para dar a um Bolsa Família ou Renda Brasil, ou seja lá o que for disse o presidente durante um discurso em evento em Patinga Minas Gerais para marcar a religação do alto forno 1 da usina a proposta de criação do Renda Brasil, que estava no pacote de medidas de aceleração da economia apresentadas ao presidente pelo ministro Paulo Guedes previa um benefício maior que o valor atual do Bolsa Família mas, para financiá-lo, a equipe econômica propôs um corte de outros programas sociais como o abono salarial, o seguro defeso e o farmácia popular isso significa que, com a medida do Paulo Guedes, eles queriam tirar então, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo seguro defeso, farmácia popular e o abono salarial, esses três Paulo Guedes queria retirar, desativar esses benefícios então, lançar o Renda Brasil com um valor maior que o Bolsa Família atual no valor de R$ 247,00, é acima do R$ 191,00 do Bolsa Família que é pago hoje isso para lançar o Renda Brasil mas, Jair Bolsonaro negou essa proposta de Paulo Guedes alegando que não tem como tirar o abono salarial, não tem como tirar o seguro defeso e não tem como tirar o farmácia popular então, com isso, cria-se uma intriga e um risco entre o relacionamento de Paulo Guedes e Bolsonaro e fazendo com que esse projeto, que seja aí de R$ 247,00 por cada família extinguindo aí os benefícios, como eu acabei de falar para vocês o Bolsonaro não aceitou agora, temos que aguardar as novas informações que nós vamos ter logo logo referente como vai prosseguir então o Paulo Guedes junto ao Bolsonaro e também aos deputados da Câmara referente à votação do novo Renda Brasil então, vamos ficar aguardando assim que receber maiores informações eu trago para vocês aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro e agora, Leandro, nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus Tchau Tchau